Na maioria das vezes as crianças não possuem discernimento suficiente para discernir um falso conceito ensinado e propagado nas redes sociais. Nessa perspectiva, muitos dos nossos pequeninos têm sido influenciados por ideologias, bem como filosofias e pensamentos que desconstróem a família, a moral e a decência. Olha, eu não sei se isso acontece aqui na Paraíba, aqui em Campina Grande, mas geralmente quando se canta parabéns em algumas casas, em alguns aniversários, acrescenta-se uma estrofe assim, casou-se, teve dois filhinhos e depois se separou. Já ouviram isso aqui? Não, né? Graças a Deus, não. No Rio de Janeiro é o caos, né? Olha, o que não presta vem de lá. Ontem eu contei uma função de história aqui no Rio de Janeiro, eu olhava para a cara do pessoal, o pessoal dizia, meu Deus, que coisa horrorosa, que coisa triste. Rio de Janeiro, para começar, tem Flamengo, e é uma coisa horrorosa. Mas é assim, os conceitos eles vão sendo mudados, os conceitos eles vão sendo burlados, eles vão sendo transformados. E é terrível isso, porque quando a gente menos se dá conta, os nossos filhos foram levados embora, eles foram sequestrados pelo adversário das nossas almas. Vamos fazer uma pesquisazinha aqui, rapidinho, né? Eu quero acreditar que a maioria que está aqui, ou se não todos, são evangélicos, ok? Quantos que estão aqui conhecem pessoas, crianças que foram criadas na igreja, mas que hoje estão desviadas do evangelho? Levanta a mão assim. Eu queria que você ficasse de pé, por favor, fica de pé. Você que conhece. Agora olha ao seu redor. Pode sentar. Isso não te assusta, não? Não? É terrível. A gente está brincando de poliana, fazendo o jogo do contente. A gente não se prepara para poder lidar com os filhos. E as consequências são as piores. Eu gosto muito de uma frase do Ministério Desperta Débora, que diz que Deus não nos deu filhos para que povoem o inferno. Os nossos filhos são herança do Senhor. Amém? E nós temos que lutar por eles. E nós precisamos lutar por eles. Sexto lugar, e eu estou caminhando para o final por causa do tempo, por causa da hora. Por que que a gente deve não permitir que os nossos filhos tenham acesso às redes sociais? Por causa da imoralidade, promiscuidade e precocidade sexual. Eu não preciso dizer para você que essa é uma realidade dos nossos dias, porque você sabe que é. Antes, nós tínhamos a televisão. Hoje, os canais de streaming estão aí. Eu estava vendo uma entrevista do ator que fez o Peter Park agora. Ele falou o seguinte. Tentaram nos convencer, ele dizendo, de uma relação sexual no próximo filme entre o Homem-Aranha e a Mary Jane. Mas eu rejeitei isso, ele falou. Porque esse tipo de filme é um filme que é visto de forma majoritária por crianças. Não que ele seja crente, porque não é nada disso. O cara, pelo menos, teve uma percepção. Ele falou, as crianças vão ver aquilo que está fora do mundo delas. E isso vai despertar no coração delas muito que não deveria despertar. E a gente passa a lidar com as coisas com muita naturalidade. É assim, eu não estou querendo pregar moralismo, gente. E nem, tampouco, nenhum tipo de faça que eu mando, porque é sábio, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é isso. Eu entendo que os pais, eles precisam lidar com os seus filhos como alguém que solta pipa. Aqui a expressão é pipa? É pipa? O que você faz quando você vai soltar uma pipa? O que você precisa? Primeiro o vento, né? Sem vento, você não. Mas quando você coloca a pipa no ar, o que você vai fazer para que ela continue no ar? Você precisa dar a linha e precisa o quê? Puxar a linha. Aí que está. A gente precisa ter discernimento e sabedoria para quando dar a linha e para quando puxar. Porque talvez eu possa estar falando isso aqui para você e você esteja chegando à seguinte conclusão. Aquele miserável do meu filho está perdido, está lascado. Eu vou chegar em casa, vou tirar tudo dele. Não é isso? Perguntaram para a mãe de Martin Luther King Por que que o filho dela se transformou num grande ativista social? Ela respondeu dizendo o seguinte, eu dei a ele duas coisas. Eu dei a ele asas e raízes. Como é que nós damos raízes? princípios, fundamentos, ensino, culto doméstico. Os meus filhos eram pequenos. Eu podia chegar cansado do trabalho, exaurido. Todos os dias eu fazia com eles o culto doméstico. Eu tinha que montar uma cabaninha com eles, três, quatro anos. Ficava lá brincando de personagens bíblicos. Eu lembro que um dia a gente estava brincando sobre Jonas e eu falei para eles que eu só não fazia o papel da baleia porque não caía bem. Mas foi importante. Foi fundamental. A gente vive num mundo mau. A gente vive num mundo mau.